E aí, galera, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo vídeo deste sábado e temos ministra do Lula balançando na corda bamba, o Centrão quer a vaga dela. E ela não para de fazer bobagem, claro, estamos falando da socióloga, ministra da Saúde. Dois novos escândalos. Trago os detalhes daqui a pouquinho pra vocês. Se fosse o Bolsonaro, meus camaradas, se fosse o Bolsonaro... Mas falando em escândalo aqui, a gente tem que falar sobre a Petrobras. Nada que surpreenda, pelo amor de Deus, né? A auditoria interna na Petrobras e os celulares de dois diretores foram apreendidos. Suspeita de corrupção. Teria acontecido um contrato meio mequetrefe ali que gerou um prejuízo de quase 500 milhões de reais. Eu ia dizer aqui a Petrobras, né? Mas sempre tem prejuízo na Petrobras quem banca e agência. Já perceberam isso? Quando dá lucro, a gente não vê a cor do dinheiro. Agora, quando dá prejuízo, quando dá problema, é nóis. Que banca, né? Vamos ver aí o que acontece, né? Primeiro, de muitos. Logo depois, surgiu outra notícia também de que um diretor teria forjado uma greve pra ter ganhos individuais. Enfim, gente. PT no governo, as estatais sofrem. E quem paga o pato, repetindo, somos nós. Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, ligado ao narcotráfico, a grupos revolucionários, ele resolveu fazer eco à declaração criminosa do Lula e comparou o Estado de Israel ao que está acontecendo em Gaza, né? Ao holocausto. Isso aí não me surpreende, pessoal. Vindo de quem veio, zero surpresa. Agora, o Lula foi um cara que foi preso, que muita gente acreditava que ele viria um pouquinho mais manso, mais humilde, mas não. Ele voltou mais Petro do que Lula. Então, até pra mim foi uma certa surpresa. Eu não esperava que ele fosse externar o antissemitismo dele com tanta naturalidade. Já o Petro, todo mundo sabia que ele pensava dessa forma aí, né? É o Lula se unindo ao que há de pior na América Latina. Trouxe pra vocês no primeiro vídeo de hoje a questão do Nicolas Maduro, que não assistiu ao vídeo ainda, pessoal. Assista, porque é muito grave, né? Tivemos agentes secretos da Venezuela invadindo o Chile pra sequestrar e matar o opositor do Nicolás Maduro, um ex-militar que vivia lá em asilo político, tá? E aí temos aí Lula, Petro, Evo Morales, né? Enfim, gente, não tem muito o que falar, né? Recentemente, pessoal, essa semana eu trouxe pra vocês também aquele texto nojento, podre, daquela louca chamada Mila Lacombe, né? Dando apoio aos gorilas da Gaviões da Fiel, que ameaçaram, né? Eles impediram que famílias, idosos, crianças entrassem no vagão do metrô depois da manifestação do último domingo. Eles estavam voltando de um jogo do Corinthians e o Cones perdeu, inclusive, né? Isso é por isso que eles estavam correndo. Mas vocês foram campeões da Libertadores Feminina, Corinthians, pô! Campeões da Libertadores Feminina? É isso, pô! Vocês estão lá em cima, né? E aí essa irresponsável disse que estava tudo bem porque aquelas pessoas que estavam lá participaram de uma manifestação antidemocrática e a direita, você não debate com a direita, você elimina, né? Você combate e elimina. Dentre outras coisas lá, né? A turninha da paz e do amor. E agora eu vou ler aí pra vocês, pessoal, uma publicação do Sakamoto, que é o japonês da Uruguaiana, do UOL, a respeito do escândalo de pedofilia lá da ilha de Marajó, tá? Leiam aí comigo. Os boatos sobre a exploração sexual de crianças em Marajó são a nova mamadeira de piroca da extrema direita. Tem exploração em Marajó, como tem em todo o norte e no Brasil. Mas lá não é epicentro do crime. Mentiras servem de cortina de fumaça para investigações sobre golpismo. Vamos lá, ô saco morto, a parada é a seguinte, tá? Pra começar, mentira é a cabeça do meu dedão. A cabeça do meu dedão. Segundo, normalizar isso aí é coisa de canalha. De canalha. Ah, não, já acontece. Ah, acontece no norte, acontece em todo o Brasil. Lá não é o epicentro. Mamadeira de piroca. Esse é o nível, pessoal. Esse é o nível das redações militantes do Brasil. O UOL, que faz parte do Grupo Folha, né? Aí é o fundo do poço. Fundo do poço. Tem uma louca que defende a violência. Não tem uma reclamaçãozinha. Uma reclamaçãozinha. Tá? De nenhuma ONG de direitos humanos, do judiciário. Nada. Nada. Se fosse alguém da direita falando 5% daquilo ali, estava preso. E agora vem esse monstro aí relativizar a pedofilia. Você é um canalha. Você não vale nada. Saco morto. Tá? Agora vamos lá, galera. Vamos falar aqui a respeito da Nísia Trindade. Socióloga, né? Quem não se lembra da época do Bolsonaro, do Pazuello? Eu sempre falo aí. Não morro de amor pelo Pazuello, não, tá? O cara tá aí sumido. Eu cansei de ver na época da eleição, né? Eu não era do PL. E não por falta de vontade, né? Porque quando eu entrei em contato com o pessoal do PL, disseram que nada garantia que meu nome estivesse na nominata. Então eu tive que procurar uma legenda que me garantisse na nominata. E mesmo assim, a tal da legenda PTB, né? Quase me ferrou, tá? Vamos pular essa parte, né? Eu conversava com as pessoas. Pô, votem em mim aí. Não, não. Vou votar no Pazuello. Quero saber onde é que tá o Pazuello hoje, deputado federal, né? Garanto pra vocês que eu estaria fazendo um papel muito melhor que o dele. Mas enfim, como ministro da Saúde, né? Eu acho que naquele momento ali em que era fundamental, né? O conhecimento sobre logística pra distribuição da picada e tal, ele fez um excelente trabalho, tá? É inegável que ele fez um excelente trabalho. Mas ele era muito criticado por não ser médico. Aí o que o Lula faz? Coloca uma socióloga como ministra da Saúde. E uma socióloga que tem a pachorra de ficar tentando corrigir médico. Como a gente viu, inclusive, numa sessão lá no Congresso Nacional. Teve também o escândalo lá, né? Do filho que foi indicado pra assumir uma secretaria no município aqui do Rio de Janeiro, né? Recebendo salário poupudo, secretaria de cultura, dentre várias outras coisas aí. Agora, os dois escândalos da semana não são pequenos, tá? A gente teve a questão de uma regulação que permitia que uma mulher que estivesse grávida até o instante anterior ao parto, nove meses completos, né? Se o bebê fosse resultado de uma violência sexual, ela poderia abortar. Ela chegou... A nota diz que o feto não sente dor. Que enquanto não sai da barriga, o bebê não sente dor. Isso é selvagem, pessoal. Aliás, selvagem não, né? Porque... Vamos lá. Vamos respeitar os bichos. Isso é desumano. Isso é coisa de gente ruim, cruel, demoníaca. Mas a repercussão foi tão negativa que ela voltou atrás. E agora, pessoal, a gente teve essa declaração aí do Conselho Federal de Medicina, né? Dizendo que se essa nota tivesse passado, se ninguém tivesse percebido isso aí, né? O infanticídio teria se tornado um ato médico. Um ato médico. Porque, vamos lá, gente, a mulher chega pra fazer, pra solicitar o aborto, né? A origem não foi uma violência sexual, mas ela vai lá, faz um BO, diz que foi. Quem vai provar se foi ou não foi? Vai ter uma equipe investigativa dentro do Ministério da Saúde pra saber se foi ou se não foi? Então, basicamente é isso. Se você quer um aborto, você vai lá e diz que foi vítima de violência sexual. E aí, um bebezinho ali, já praticamente pronto, né? Eu conheço pessoas que nasceram de sete meses, oito meses, oito meses e meio. Tem casos aí de seis meses de pessoas que sobreviveram. Nasceram de seis meses e sobreviveram. Um tempo ali na incubadora, sofrimento, mas sobreviveram. São pessoas normalíssimas e felizes e uma portaria calamitosa dessa aí, uma coisa nojenta, podre, quase passou. E tá aí o Conselho Federal de Medicina dizendo que o infanticídio, porque é infanticídio, seria um mero ato médico. Isso aí já foi o suficiente, pessoal, pra dar aquela balançada forte, porque o Centrão tá de olho no Ministério da Saúde há muito tempo, que é o maior orçamento da União, tá? Na sequência, uma falha continuada, digamos assim, né? A questão das vacinas da dengue. A gente já trouxe isso aqui pra vocês mais de um mês atrás. Que ela tinha atrasado a aplicação de vacinas japonesas, porque a bula não tava traduzida pro português. Demora isso tudo pra traduzir uma bula? Mas se você entrega isso aí pra um especialista em tradução de japonês, o cara resolve isso aí em um dia. Mas não, foi aquela enrolação. Aí veio a explicação. A ordem do Lula para o Ministério da Saúde era priorizar a indústria nacional. Então tinha que esperar a feição de uma vacina brasileira pra poder comprar da indústria brasileira, da indústria nacional. E nisso, as pessoas contraindo, e muitas morrendo, mais de um milhão de casos suspeitas de dengue já no Brasil esse ano. E o Lula preocupado com a indústria nacional, porque provavelmente é nessas horas que ele consegue meter a mão. E agora vem a Anísia Trindade e diz, não é possível vacinar em massa neste ano de 2024. Gente, a gente acabou de entrar em março, o terceiro mês do ano. Terceiro mês do ano. E ela já tá dizendo que não tem como vacinar em massa em 2024? Nove meses pela frente? Aí ela volta a lançar mão da desculpa do laboratório japonês. Ela diz que comprou tudo que podia do laboratório japonês, mas a produção é pequena. E novamente fala a respeito da produção nacional. Mas como assim, minha filha? Só existe esse laboratório no mundo que produz a vacina pra dengue? É isso que você tá dizendo? Faltou planejamento? Pra completar, pessoal, ela coloca a culpa no El Ninho, sem sacanagem, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Ela coloca a culpa no El Ninho, no aquecimento global, mudanças climáticas. Isso é um deboche. Isso é um deboche. Essa mulher é incompetente. Essa mulher tem a menor condição de ocupar. Nenhum cargo que ocupa hoje. Nenhuma daquelas pessoas. Mas essa mulher, em especial, é a pior de todas. A pior de todas. Quem acompanha o Twitter sabe das ligações dela com o Bill Gates, por exemplo. Isso explica muita coisa. O porquê dela tá ocupando esse cargo. Mas não vamos nos aprofundar, porque vocês sabem o que acontece. Quando a gente trata desse tema. Então, a gente tem aí um centrão sedento, sedento pra meter a mão nesse ministério. Uma ministra incompetente. Não tem a qualificação necessária. Repito, como qualquer outro ministro do Lula, nenhum tem. Mas ela, em especial, não tem a qualificação necessária pra ocupar essa posição. Então, o centrão já percebeu isso. E já tá ali, cutucando o Lula, pedindo o Ministério da Saúde, que seria um golaço pro centrão. Tome dinheiro, né? Tome dinheiro. E aí, pessoal, eu vou ficar assim, só de camarote longe, só observando. Outra mulher, outra ministra mulher, né? Sendo substituída por algum homem rico, branco, do centrão. Mas vai ser lindo observar isso aí. Vai ser lindo demais ver isso. Então, tá aí, pessoal, um governo incompetente, irresponsável, sem planejamento. Se fosse no governo Bolsonaro, a mesma doença, isso não aconteceria com o Ministério do governo Bolsonaro. Mas, se acontecesse, mesma doença, mesmo problema, estariam chamando ele de quê? De genocida de novo. Estariam chamando o cara de genocida todo dia. Mas, como é o Lula, a culpa é do laboratório japonês, do El Ninho, do aquecimento global e das mudanças climáticas. Fechou? É isso. E caso vocês tenham curiosidade, vou falar bem por alto aqui, tá? Vou atiçar a curiosidade de vocês, porque eu não posso falar sobre isso aqui. Pesquise no Google. Laboratório de Bill Clinton, Mosquitos, Dengue. Vocês chegam lá e colocam assim no Google, na procura. Laboratórios, Bill Clinton, Mosquitos, Dengue. E sejam felizes. Aliás, fiquem em pé da vida. Porque é mais claro que isso, é impossível. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau.